E aí pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Estamos aqui hoje para um momento muito legal e a gente vai participar de um show, um evento de um cantor gospel chamado Everton Mestre. Vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês conhecerem também, quem não conhece o trabalho dele. E aí nós vamos lá participar, fazendo o backing vocal, cantando lá as músicas com ele, com o pessoal da igreja dele lá. Vou mostrar tudo para vocês aqui como é que é o dia a dia aí dos cantores e como é que é os bastidores. Fica aí para você conhecer, tá bom? Estamos aqui no estúdio, chegamos aqui, a van está ali, nós vamos sair. E tem bastante gente envolvida, músicos, produtores, influencers de TV, de rádio, de foto, de filmagem, store maker. E está bem legal, já já a gente vai sair e fica que eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Valeu gente! E aí pessoal, chegamos aqui na cidade, olha lá, estamos aqui, o nosso palco está ali, olha, daqui a pouquinho a gente vai lá para passar som agora. Então, aqui vai estar nosso público, é aniversário da cidade hoje aqui, e aí estaremos logo, logo ali no palco para poder desenvolver o nosso trabalho, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, com essa câmera aqui de primeira pessoa, para vocês terem uma noção como é que funciona o palco lá. Fechou? Vamos junto! Valeu, acompanha aí! E aí estamos aqui no palco, chegamos, daqui a pouquinho vai rolar ali, aqui está a nossa mesa, nossa estrutura, olha lá, aqui a praça. E aí vamos tentar subir do palco junto então, olha que da hora essa vista, muito legal. E o PAzão, olha lá, o som que a gente vai usar, a galera está trabalhando lá em cima, show de bola, vamos subir junto com a gente no palco, pelo cantinho aqui, a gente sobe. Essas tendas aí, é o camarim que a gente fica, o cantor depois vai receber os convidados dele ali, tirar foto com a galera e tal. Olha o nosso hold aí, vamos subir as escadas então. Aí aqui é o cantinho, a gente sobe ali no palco, chegando ali para ver o que tem, as caixas, os técnicos ali, todos produtores, iluminadores, sonoplastas. Hoje nós vamos ter esse endereço aqui, que é o TP, teleprompter, ele vai ajudar a gente com as letras, cantor sem letra é difícil, né? Vai ter dois hoje aqui, tem um para o back vocal e um para o cantor principal. E aqui a gente tem o PA, né? Que é o som principal para o público, o PA é o som da frente, o som que vai para a galera. Tem os agudos, os graves aqui embaixo no chão. E do outro lado também tem os agudos ali pendurados, né? Aquelas caixas ali. E iluminação ali, iluminação também. E aqui a mesa que vai controlar tudo isso. A mesa de som que a gente vai usar é a Behringer X32. É a mesa que a gente vai usar hoje de som, para som. E do lado aqui a gente vai usar a MA, que é a mesa para luz, iluminação. Tudo que tiver luz vai ser passado por essa mesa aqui, um técnico que vai controlar tudo. Certo? A estrutura lá. Aproveitando sempre para pedir seu like, já deixa o like aí. Nesse vídeo o áudio do microfone parou. Então, eu vou falar para vocês aqui na edição. A gente está usando um retorno de ouvido, né? Temos os retornos laterais, agudos e graves ali. Um de cada lado do palco. A gente chama isso de side. Side esquerdo, side direito. E se a gente quiser tirar o fone de ouvido, para ouvir a referência do palco ali, é melhor um pouco. E... São dois tipos de referência que a gente sempre usa, né? Do lado de lá. E a mesa que controla tudo isso no palco vai ser essa mesa aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é a mesa... É... Maki DL32. Ela está ali também. Para... Para mexer em todo esse som do palco. O som do palco é outro PA, né? Outro tipo de... Outro som aí. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Eu vou ouvir Enche-me com teu Espírito Derrama-me em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Vamos aqui na passagem de som agora Vamos lá Já aqui Colocionado Os técnicos aqui Parceiros Vamos lá Olha o nosso Entra na minha vida Dublando Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque a Senhora é meu bem maior Terminamos agora a nossa passagem de som E agora a gente vai aqui Daqui a pouco Voltar A gente vai pro hotel agora A gente vai jantar Daqui a pouco a gente volta Pro Valendo Fechou? Acompanha aí Agora indo pro show A linha tá aqui também Vamos lá A gente bora Você pessoal Tamo aqui agora Nos preparando pra entrar Daqui a pouquinho Vamos começar E vamos que vamos Que fosse total Atacar E consagramos este lugar Agora o teu altar Senhor Aonde você Choro durma a noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Choro durma a noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Não se eu vou Preparo A ira Que a figueira Tão Floresta Que não haja Que não haja Tão Que o meu custo Da univer A vida Todavia Eu me encarei Todavia Eu me encarei Todavia Eu me encarei A ira A vida Que a figueira O floresta Que não haja Tão A vida Que o meu custo Da univer A vida Todavia Eu me encarei Todavia Eu me encarei Todavia Eu me encarei Todavia Hoje Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Meu Deus Estou de uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu tenho, ainda, que aqui tenha calcôr essa Que não haja que mudar de fim E quando muda o que vem na vida Toda a vida me ameaçarei 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 Toda a vida me aleitarei Toda a vida me aleitarei O Senhor me amar Me amar os seus limites Eu me sinto, Senhor, tão seguro, Pai Eu me sinto tão seguro E aí pessoal, terminamos agora aqui então Nossa apresentação musical O pessoal tá ali desmontando as coisas Aqui na praça Na cidade de Itaú de Minas E foi maravilhoso, foi muito legal Queria agradecer a todo mundo aí Que curtiu, compartilhou Fortaleceu aí os nossos vídeos Motiva a gente cada vez mais Fazer mais coisas aí pra vocês Obrigado mais uma vez a todos Se você não é inscrito ainda Se inscreve aí no canal Ativa o sininho das notificações Deixa o like Tudo aquilo que você já sabe Tá bom? Valeu, até o próximo vídeo Tchau